Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, nobres colegas vereadores, servidores desta Casa de Leis, radio-ouvintes, internautas, público que nos honra com essa presença aqui, a casa cheia hoje, doutor João Fernando Grecilo, procurador deste município, meu grande amigo, seja sempre bem-vindo aí, Castanão, meu colega, meu amigo também, Ferroquina, Ferroquina pai, Ferroquina filho, qual sou o suplente, todos sabem que o titular da cadeira é o Ferroquina, Clesci, Toninho Lopes, meu grande amigo de longa data, ao qual tive a honra de ser o seu assessor em 2008, ali que me veio a ideia, em qual Ferroquina também era vereador, ali que passou para mim, que eu fui ver o que é conhecer os trâmites da política, ali que começou, me veio a ideia, de um dia concorrer ao Legislativo Municipal, Carina Fernanda, colega do meu grande amigo, doutor Leandro de Favre, Diane Paludo, minha amiga de longa data também, Curjão, seja sempre bem-vindo aí, em especial aqui ao Márcio, e toda a sua equipe aí, seja sempre bem-vindo, que Deus sempre te abençoe para você realizar esse trabalho que você vem fazendo aí, em nosso município, seja sempre bem-vindo, e fiquei muito feliz quando a Carina me convidou para fazer parte para a cena junto, seja sempre bem-vindo. Pode ter certeza, que nem aqui alguns velhadores já falaram, que na realidade, sim, às vezes não chama todos, mas com certeza, se fosse falar aqui, todos os mundos assinariam com certeza, sem sobra de dúvida. Começar minha pauta aqui, quero dizer, sim, que me sinto muito feliz e honrado por fazer parte dessa gestão, fazer parte aqui, como estou como vereador dessa gestão. Tanto pelos trabalhos realizados pelo Legislativo, como pelo Executivo. Começando aqui pelo Legislativo, aqui, parabenizar a Presidente, como ela já nos disse aqui, ela conduziu com maestria esse ano, frente aqui a esta Casa de Leis, juntamente com o meu amigo aí, o professor Ralf, como na vice-presidência, e Tereza, mas também, com certeza, como ela disse, foi devolvido 3,4 milhões. Isso só demonstra o trabalho realizado por eles e por todos os vereadores aqui, por a economia que foi feita aqui. Mas, com certeza, até os funcionários todos, todos estão de parabéns. Todos mesmo. E, com certeza, a Presidente, por ser a Administratora, cuidou bem. Parabéns mesmo. E passando para o Executivo, porque fico feliz também. Você vê as obras que já aconteceram durante essa gestão, que estão para acontecer, que estão acontecendo e que estão para acontecer. Praticamente, se analisarmos todos os bairros, todos os bairros, centros de nossa cidade, foram beneficiados com alguma obra. Se eu for aqui começar a falar, vou ficar aqui uns 10 minutos e não vou falar tudo. Mas, entre elas aqui, algumas UBSs, praça ali na... São Domingos, ali na Frente do Mano, vamos falar que é a Capela Mortuária, que foi uma reivindicação de muito tempo ali na Oliveira, Bela Vista, então, creche, então, assim, várias obras ainda que estão acontecendo e que vão acontecer ainda. Esses dias foram assinados três convênios bem importantes que vão sair agora, no ano que vem, já vai para a licitação para começar as obras também. Uma é um convênio de 8 milhões aí no aeroporto, que vai... de 5 milhões no aeroporto, que vai reformar tudo ali, a pista do nosso município, que sabe que a situação ali está funcionando, mas precisa de uma revitalização ali, vai arrumar a pista. 8 milhões, que é um asfalto que vai sair ali do Mano, vai até na Linha das Flores, um convênio de 8 milhões, que já está assinado o convênio, está em fase final, já de licitação, entre outras obras várias aí, agora convênio com a Casa Lar, vai construir uma nova Casa Lar, 2 milhões de reais. Então, isso só demonstra o comprometimento, e o belo trabalho realizado ali pelo Executivo, pelo nosso prefeito, o vice, Giliad, e toda a sua equipe. Toda a sua equipe, cada secretaria, cada setor, cada setor tem a sua importância. E também a nossa aqui, pode ter certeza, se o Executivo está andando, pode ter certeza, é que é porque o Legislativo aqui está aprovando as leis e encaminhando tudo certinho, porque um depende do outro, não tem como caminhar separado. Guarda Municipal, agora realizou o concurso, treinamento, foi feito convênio, junto com a Guarda Municipal de Cascavel, para treinamento, onde agora, provavelmente, eu acredito que em janeiro, Giliad, em janeiro serão nomeados, eu acredito, mais 25 guardas municipais. E isso vai trazer o quê? mais segurança para a nossa população. Mais guarda, mais gente atuando na rua, carro, com mais carro, mais viatura, com certeza vai trazer mais segurança para a nossa população. Então, por isso que eu fico feliz, com certeza, por mais que às vezes a gente não aparece muito, mas pode ter certeza que o trabalho é sempre realizado em prol da população. Também aqui agora, acabei de ser informado aqui, que saiu a licença ali, onde será limpado ali, na marginal, será limpado a licença ambiental, onde será limpado todos os dois lados ali, até onde que saiu na ponte lá, naquele córrego lá, onde que liga ali a Santa Paula ali, que sai da Santa Paula, liga lá, que caiu a ponte lá. Então, vai ser aberto ali, vai ser bem afundado a licença ambiental, que vai desafogar um pouco, que não é a solução desse problema aqui, da marginal aqui, mas com certeza vai desafogar bem. Tudo sabe, é questão de física. Se o trem lá está mais alto, não tem invasão, então, com certeza, a água não tem para onde correr. Agora aqui, o que eu quero expor bastante para a população aqui, uma coisa bem importante aí, que me deixou feliz, é que o nosso prefeito, foi uma equipe de Guaíra que participou de uma reunião, o Zé Jacerneu, com o diretor da Itaipu, Enio Verri, e lá ficou bem definido que estão comprometidos, estão alinhados para confirmar, para informar que em Guaíra não terá demarcação. Estão trabalhando, estão alinhando para adquirir uma área, talvez nem seja em Guaíra, adquirir uma área para assentar todos o povo indígena. Todos sabem aqui que ninguém é contra indígena, ninguém é contra nada. nós somos contra a demarcação. Nós somos contra a demarcação, nós somos contra, você vê um produtor rural lá que está há 70, 80 anos com a sua pequena propriedade lá, hoje não conseguiu dormir com medo de ter uma demarcação. Isso é praticamente inadmissível. Então, assim, está bem alinhado as conversas com o Itaipu, que a ideia deles também, assim, vai trabalhar, fazer um alinhamento para não ter demarcação, para ter uma solução intermediária nessa situação. O que é? Adquirir um território, uma área aí, talvez nem seja em área de fronteira, de preferência, era mais para o centro, a área central do Paraná, para fazer a demarcação desse povo indígena. Então, assim, pode ter certeza que essa questão de demarcação, nosso prefeito, com todos nós aqui, estamos atentos, estamos brigando, pode ter certeza que vamos estar firme e forte em prol da propriedade, do direito de propriedade. Outra situação também que eu quero até dar um esclarecimento para a população em geral, aí que o que acontece, muitos aí, eu acho que alguns vereadores já foram procurados, poxa, todo final do ano, a prefeitura vai mexer lá na beira da ponte. Pessoal, tem que entender que essa área ali não é competência do prefeito, não é competência do município, ali pertence ao DENIT. Não tem como o prefeito falar, não, não vai mexer hoje, ou não vai mexer hoje. Quem define data que vai mexer ali é o DENIT. É uma obra federal ali, não tem como. O pessoal está, não, hoje, cabeça, como que agora, todo final do ano, deixa certinho para o final do ano para mexer na ponte, na beira da ponte. Mas, infelizmente, o município não tem poder para travar uma obra dali. Vem do DENIT, eles licitam lá, não sei de que forma que foi feito lá, ou dispensam a licitação, e é uma obra do governo federal. Infelizmente, não temos competência para interferir naquilo. Mas, como bem falou ali o Sandro, acho que não sei quem, alguém falou também aí, temos sim que dar uma atenção ali, na rotatória, para a nossa população poder, pelo menos, transitar dentro da cidade bem tranquilo, para dar uma aliviada ali. Mas, infelizmente, tem que pensar também que é o seguinte, o transtorno vai passar, mas a obra fica. Eu posso ter certeza que ali está sendo uma obra de primeira ali, que você viu, estão fazendo uns buracos lá de três metros de altura lá, para não ter mais esse problema de afundamento ali. Então, como hoje é a última, mais um minuto, por favor, presidente. Como hoje é a última sessão ordinária, mas já tem uma manhã pautada uma sessão extraordinária, pode ter certeza que nem o vereador Beto falou aqui, o pessoal fala, agora é recesso, até uns questionam, vai ficar 40, 50 dias de recesso, mas pode ter certeza o trabalho da gente, as cobranças, a cobrança da gente, é assim, a população cobra o vereador, o vereador cobra o executivo, o secretário, é assim, as cobranças não param, pode ter certeza. Eu também tenho meu telefone à disposição aí, o que precisar de mim, estamos sempre atentos aí. Então, um Feliz Natal, um Próspero Novo a todos, também peço desculpa aqui à presidente, à mesa diretiva, a todos os vereadores que de repente se magoei alguém, se decepcionei alguém, mas pode ter certeza, às vezes foi na intenção sempre de acertar, ele sabe que tudo mora no meu coração, um abraço a todos.